Belão não dou, eu deram dororou Belão não dou, eu deram dororou Belão não dou, eu deram dororou Aí, é assim ó O ruim de ser bonita é seu dia dá pra caralho O ruim de ser bonita é seu dia dá pra caralho E um desses motivos, vou te contar assim E um desses motivos, vou te contar assim Só que tu gosta que bota Só que tu gosta que bota Só que tu gosta que bota Eu não tenho culpa de ser gostada Aí, eu não tenho culpa de ser gostada Só que tu gosta que bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Pedro Jorge, o moral de Terezina Não sabe de qual o GW deu o papo, se grita vai ser pior Pois a tropa já falou que grita vai ser pior Pois a tropa já avisou se grita vai ser pior Segue-se na pirofata do top, aceita Segue-se na pirofata do top, aceita Seja na onda do 2L, a onda da bala do pano na lola Segue-se na pirofata do top, aceita Na sublimidade ela sobe Na sublimidade ela sobe Na sublimidade ela sobe Da supermidade ela senta, da supermidade ela sobe Da supermidade ela senta, da supermidade ela sobe Tá achando que eu sou trouxa me dando vários perdidos Falando que tá em casa e saindo escondido Falando que tá em casa e saindo escondido E ainda fica tranquilo, e ainda fica tranquilo Além de me trair, você quer voltar tranquilo E ainda fica tranquilo, e ainda fica tranquilo Além de me trair, você quer voltar tranquilo Não sou vingativa, mas você merece o troco Se quiser ficar comigo, se prepara pra ser corno Não sou vingativa, mas você merece o troco Se quiser ficar comigo, se prepara pra ser corno E ainda fica tranquilo, e ainda fica tranquilo Além de me trair, você quer voltar tranquilo Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Ele vai jogando pra velho, hoje o borde de pega de bicho, o ZW pra no vale e eu vou acabar contigo Hoje é atrapalada no vale, já vai acabar contigo Vai na puta do maçarico, vem na puta do pacarico, vai na puta do maçarico Vem na puta do maçarico, safari com Andresene Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E do J, o moral de Terezinha Mãe, sim Se eu me assim, ó, que me abusa a balança O que acontece em Vega? Mãe, ninguém pega Minha raça no morro que eu te levo, fala Mãe, sim Mãe, sim Mãe, sim Mãe, sim Mãe, sim Mãe, sim Só pode enviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Não perdoe, me apaixonei na sua putada Na minha esota, bebê, é só uma fechada Desse jeito que não mete eu já tô camada Solto cada um rolando até de madrugada Não perdoa e vai arrebentar com ela Não perdoa, me apaixonei na sua putada Na minha esota, bebê, é só uma fechada Desse jeito que não mete eu já tô camada Solto cada um rolando até de madrugada Ela vem pra minha reta, quer um certo suporte A Tufi, 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 Tufi Vai, só Tufi, 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 Tufi Mando do meu time, a cara do crime Infuso na mão, eu sou a galeirão e time Eu sou o bicho mesmo, de deserto, de globo Ela vem pra minha reta, quer um certo suporte Pedro Jorge, ou moral de Terezinha A Tufi, 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 Tufi Anim Astronoma Você já viu o bicho? A Tufi, Tufi, Tufi thana Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou tocar nessa novinha, botar ela pra amar Me imita, me imita, me imita Bota, 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 bota. E aí, vem, vem. Bota, 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 bota. Se envolveu com nós, já sabe esse é o procedimento, o menino não nega a voz Deu mole, nós cai pra dentro, é só botadão Mas não gama é sem sentimento, é só botadão Não gama é sem sentimento, é só botadão Mas não gama é sem sentimento, é só botadão Mas não gama é sem sentimento, é só botadão Mas não gama é sem sentimento, é só botadão Mas não gama é sem sentimento, é só botadão É só botadão E vendo o baile já fica toda chaiada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo o chibi que forra na bala Quem vive de amor é dono de motel Pode esplanar, pode esplanar, pois amigo de Andrade é cruel Quem vive de amor é dono de motel Pode esplanar, pois amigo de Andrade é cruel É só botadão, por pressão, por pressão Botadão, não gama é sem sentimento É só botadão, por pressão, por pressão Botadão, não gama é sem sentimento Pedro Jorge, o moral de Teresina Botadão, não gama é sem sentimento Botadão, não gama é sem sentimento Botadão, não gama é sem sentimento It feels like gonna be Tô nem aí sinto gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu popó do sorteio É só bailando surteiroNão tem melhor gelo pra botar no meu popô do surteiro É só bailando surteiro Não tô nem aí, sinto gelou meu coração Não tem melhor gelo pra botar no meu popó do sorteio É só bailando solteiro Não tem melhor gelo pra botar no meu popó do sorteio É só bailando solteiro Não tem melhor gelo pra botar no meu popó do sorteio É só bailando solteiro 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 Acesse DJ Kassiano no Youtube e inscreva-se Mas ela quer o seu rovelo Ela quer da pava gelo Ela quer o seu do seu Ela quer o seu do seu Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Olha o flash que eu tô gravando Você pagando Faz盪 a poder Olha o flash que eu tô gravando, você pagando, tô pagando Faz apoio, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, tô pagando Faz apoio, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, tô pagando Essa é a missão da produção, DJ Tassiano Senta, relaxa, vai, senta, relaxa, cava na vinha, capa, guarda, puta, quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, cava na vinha, capa, guarda, puta, quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, gola,預ola, insulta, simples e muita cidade Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, cava, chats, cana, seus r概os Vou, vo' vo', 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 data, deixa, cava na vinha, tralho, ga, cana, deixa, cava, 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 cavo Bota, 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 botada, mexa, até devagar Cuida, cuida, cuida que o novinho pra não me machucar Só bota com vontade, porque eu sei que eu tô sagu E a noite toda, eu vou pedindo mais Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta Pedro Jorginho, moral de Terezinha Eu faço tudo te olhando Acesse DJ Cassiano no Youtube E inscreva-se Acesse DJ Cassiano no Youtube E inscreva-se Vá no camarote eu tô bebendo a vontade Vá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Eu tô louco, eu tô fez Eu vou na tarde baseado Eu vou na tarde baseado Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Lutar cachorro, lutar malvado Lutar cachorro, lutar malvado Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Essa é mais uma produção DJ Cassiano no Youtube Eu vou na tarde baseado Hoje em dia Que é louco Cartinha devagar, a bebequinha só colou Cartinha devagar O novinho que se amarrou, não colou Cartinha devagar O novinho que se amarrou, não colou Na bolona de jardinha, não vi um que se amarrou assim ó Pedro Jorge, ou Moral de Teresinha O menino estourou 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 Então vamos tomar uma A bolha já tá chegando, os paredes já estão faltando O menino estourou Então vamos tomar uma A bolha já tá chegando Pedro Jorge, ou Moral de Teresinha A bolha já tá chegando 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 Dama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-l Vai! Novinha Paz é no tempo, tô aqui de Olentu Tuas amiguinha, não é jeito bom, não é jeito Ficando tará, de doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha Paz é no tempo, tô aqui de Olentu Tuas amiguinha, não é jeito bom, não é jeito Ficando tará, de doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? Sampe! Acesse o meu canal do YouTube. Acesse DJ Cassiano no YouTube e inscreva-se. Acesse DJ Cassiano no YouTube. 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 Pedro Jorge, o Moral de Teresina 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 Describe this girl without being disrespectful She's nothing like a girl you've never seen before Nothing you can't compare to your neighbor I'm trying to find the worst Describe this girl without being disrespectful Sei que sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Tanto aqui você tá com medo da sua mulher descobrir Toda que tô nem aí, pode ser caralho aqui Bota, 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 vem bota aqui Bota, 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 bota Tudo em mim, bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Pedro Jorge, ou Moral de Teresina Describe this girl without being disrespectful She's nothing like the girl you've never seen before Nothing you can't compare to your neighbor I'm trying to find the worst to describe this girl without being disrespectful Acerce DJ Cassiano no Youtube E inscreva-se E aí, pra todas as mulheres presentes nesse baile de hoje No baile de hoje, na sua volta amanhã, tá bom? Ó, manda pra eles assim, ó Uh, 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 uh O que é que é minha? Eu dou pa quem quiser, então sai do meu pé Ófio, acere quem vir a irás a pa quem quiser Its just me my own now 我 sou um maran bothers like that C Course I got these lights I don't need any teltos Pois terminamos, já faz tempo e se trombamos no rolê Terminamos, já faz tempo e se trombamos no rolê Então não sufoca, saia do meu pé A xerê caminha que eu tô pra quem quiser ouvir Então não sufoca, saia do meu pé A xerê caminha que eu tô pra quem quiser ouvir Então não sufoca, saia do meu pé A xerê caminha que eu tô pra quem quiser ouvir Opah, acherei que é minha Eu estou para quem quiser Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Acesse DJ Cassiano no Youtube e inscreva-se Oh no, 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 oh no Tô, 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 tô vindo da sopa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem, mas quem me der E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile aí Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, revole e joga Botando tudo na tua xoxota, revole e joga Seu gostoso, vai, 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 vai Estando a sonho de quatro, na tua cama, gritando bota Pedindo soco, botando tudo Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Toma, 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 não bota, bota, pare e rebola Tô, 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 tô ouvido da sopa, curti o baile das terras Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me dera é só pra nós te dar xeré Pra nós te dar xeré, pra nós te dar xeré No baile de favela e só pra nós te dar xeré Pra nós te dar xeré, pra nós te dar xeré No baile aí Você é gostoso, você é gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na caixota Rebole Jota, rebole Jota Botando tudo na caixota, rebole Jota Sou gostoso,� da você de 4 na tua cama Gritando para, pedindo saco, botando tudo Canta de bem, canta de coxa, não toma toma Não bota bota, pare e rebola Canta de coxa, não toma toma Não bota bota, pare e rebola Canta de coxa, não toma toma Não bota bota, pare e rebola Canta de coxa, não toma toma Não bota bota, pare e rebola Sai dessa vida que paredão não tem futuro Meu nome é Ari, eu não tenho nenhum Ele é bandido, bandido Ele é bandido, bandido Ele é bandido, bandido Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O bem tá rogado, o cabelinho colorido Ele quer sair comigo, o bem tá rogado O bem tá rogado, o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido 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 BATIDO, BATIDO, BATIDO Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Quer fuder comigo, cada mic e pro montão Sabocadão, vai colocadão, todo cedão, sabocadão Sabocadão, todo cedão, sabocadão Sabocadão, todo cedão, sabocadão É aqui que se dá, hein? Não vai no chão, safada Vai safada Se você tá gostoso, eu te levo pra casa Não vai no chão, safada Vai safada Se você tá gostoso, eu te levo pra casa Vai safada Se você tá gostoso, eu te levo pra casa Se você tá gostoso, eu te levo pra casa Se você tá gostoso, eu te levo pra casa Se você tá gostoso, eu te levo pra casa Música 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 Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Música Pedro Jorge, o Moral de Teresina 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 As meninas ouvem a dica, nós te ensinam a maneira Se a fogueira esfriou nas pés Pra botar madeira, pede 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 Pra botar madeira If you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that Anything can stop me If you don't wanna see me Dancing with somebody Atef, DJ Cassiano no YouTube Inscreva-se Esse novinho é chave Tá gostou da peça, mas nós tem o charme O charme que completa que nós é Novinha, isso não te interessa Me estarra de peça No baile do Begra 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 Esse novinho é chave Tá gostou da peça, mas nós tem o charme O charme que completa que nós é Novinha, isso não te interessa Me estarra de peça No baile do Begra Pedro Jorge O moral de Teresina No baile do Begra No baile do Begra No baile do Begra If you don't wanna see me No baile do Begra If you don't wanna believe that Anything can stop me If you don't wanna see me Dancing with somebody Acesse DJ Cassiano no YouTube Inscreva-se Pedro Jorge O moral de Teresina Dinbands No baile do Begra É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Nós preferimos ir, mas cê fala para Me encher de ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto If you don't wanna see me dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me If you don't wanna see me dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me No meio do baile nós se solta, na onda do lança O novinho e seus amigos chegam a força que nós bafora Bafora e dá dança e nós bafora No meio do baile nós se solta, na onda do lança O novinho e seus amigos chegam a força que nós bafora Bafora e dá dança e 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 nós bafora Pedro Jorge, o moral de Teresina Bafora e dá dança e nós bafora 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 Esse é o Jorge, o Moral de Teresina. Com cara de debochada, cabocada aí. Com cara de debochada, cabocada aí. Acesse DJ Cassiano no YouTube e inscreva-se. Acesse DJ Cassiano no YouTube. Música Eu tô na pedra, ela me liga, embranzada de varia. Diz que tá boa, vem pra cá pra plantaria. Então brota no barraco pra deixar o pé que sentia. Vai levantando o vestido e tira a tua calcinha. Vai sugerir, vai sugerir, vai sugerir, vai sugerir, vai sugerir. Vai sugerir, vai sugerir, vai sugerir, vai sugerir. Pedro Jorge, o Moral de Teresina. E aí E aí Eu tô na pedra, ela me liga, embranzada de varia. Diz que tá boa, vem pra cá pra plantaria. Então brota no barraco pra deixar o pé que sentia. Vai levantando o vestido e tira a tua calcinha. Vai sugerir, vai sugerir, vai sugerir. E aí Quer pegar fжio e nem api a cabeça cervecinha. E aí Eu tô na sexta, ele vai sugerir. Eu tô na sexta e ele vai sugerir. E aí É Pedro Jorge, o Moral de Terezinha 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 E se hipnotizaram porque a chacabaca E se hipnotizaram porque a terra mata E se hipnotizaram porque a chacabaca E se hipnotizaram porque a terra mata E se hipnotizaram porque a terra mata Pedro Jorge, com moral de Derecina Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Hoje estou de Paraná, vou mostrar um vício dele E na sua volta, sua cobra apareceu Ela subiu e desceu, subiu e desceu Ela subiu e desceu Eu vou emmenotizar, o poquete acaba a dar 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 Quindo quinto quinto quBro Quindo quinto quilo Quindo quinto quilo Ele está de volta O que 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 está sendo? Eu curte mão de olhando o que ela cascarraba Eu curte mão de olhando o que ela cascarraba Eu curte mão de olhando o que ela cascarraba Senta concentrada, fica concentrada O que que está encontrada Pedro Jorge, o moral de Terezinha Senta concentrada, fica concentrada Eu curto do balão com o popom na mão E ela tá de longe chamando a atenção do balão, com um tampão na mão, e ela tá de longe chamando atenção do balão, do balão, do balão, ela joga o bumbão, do balão, do balão, ela joga o bumbão, do balão, do balão, do balão, ela joga o bumbão. Pedro Jorge, o Moral de Terezinha Fico do balão sem caposcentrada, sei que senta a concentrada Viu tudo balão com um tampão na mão, e ela tá de longe chamando atenção do balão, do balão, do balão, ela joga o bumbão do balão, do balão e ela joga o bumbão do balão, do balão, ela joga o bumbão do balão Tô valhão, ela joga o cão Cê não tá concentrado, fica concentrado Sei que cê tá concentrado Fica concentrado, sei que cê tá concentrado Fica concentrado, sei que cê tá concentrado Fica concentrado Fica concentrado